Rapaziada, como vocês viram na banda aí, quem é o melhor? Eu vejo assim nos comentários várias pessoas querendo saber quem é o verdadeiro rei da luxúria. Quem foi o cara que fez mais sucesso na banda luxúria? Foi Neto? Foi Coyote? Foi Quinho Barão? Irei mostrar pra vocês depois da vinheta. Então roda a vinheta e vamos ao vídeo. Usar com chocolate de panela Lembrar daquele tempo que você era donzela E eu é aquele menino... Pois é minha rapaziada, nós sabemos que a banda luxúria surgiu no ano de 2012 Que seu primeiro vocalista era Neto LX Neto LX foi um grande sucesso deixando a banda conhecida em vários lugares do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul E assim, em 2014 no mês de Julho ele saiu da banda e assim que ele saiu ele lançou um CD E em 2014 Coyote entrou na banda e lançou aquele DVD em Brasília que fez um grande sucesso E deixou a banda conhecida em todo o cenário nacional e internacional E assim, várias pessoas falam que o Coyote é melhor que Neto Várias pessoas também falam que Neto é melhor que o Coyote, mas será que eles são rivais mesmo? Nos próximos vídeos aqui no canal vou falar que eles são rivais ou que eles não são Então se inscreva logo aí no canal e ativa as notificações que é pra você saber que Neto e Coyote são os caras rivais ou não são rivais Então galera, logo depois também Coyote lançou outros CDs, lançou altos videoclipes que fez grande sucesso Foi em vários programas de televisão e assim, fez um grande sucesso também na banda Luxúria Depois Coyote saiu da banda e quem entrou na banda foi Kim Barão junto com Yasmin Rashidi Eles também fizeram um grande sucesso e deixou a banda cada dia mais conhecida Kim Barão e Yasmin Rashidi veio com uma pegada diferente pra banda Luxúria trazendo mais um pouco de romance E assim, a banda conseguiu agregar os dois públicos, o público que gostava da ostentação e o público que gostava do romance Já que a pegada de Neto e de Coyote era mais voltada pra ostentação Kim Barão junto com Yasmin veio pra revolucionar a banda trazendo mais um pouco de romance E assim a banda ficou bastante conhecida e relacionou fãs em todo o Brasil A banda Luxúria fez turnê em vários países da Europa, da América e assim, é uma das bandas de arrochadeira mais conhecidas em todo o cenário nacional e internacional Eu acho que a banda Luxúria e a banda Gasparzinho é uma das bandas aí que fez mais turnê fora do Brasil E hoje irei mostrar pra vocês quem desses três foram o melhor vocalista da banda Luxúria Você já tem alguém aí na sua cabeça? Então comenta aqui embaixo qual desses vocês acham que foi o melhor vocalista da banda Luxúria Mas assim rapaziada, todos eles tiveram seus momentos na banda e todos eles foram uma peça importante pro crescimento da banda E hoje irei mostrar aqui pra vocês quais foram esses pontos aí que fizeram eles assim, ter assim a mesma característica Mas assim, revolucionar a banda e agregar cada dia mais um público Então hoje eu vou mostrar aqui pra vocês Então rapaziada, o primeiro ponto que eu vou mostrar pra vocês é sobre Neto Que na minha opinião, Neto foi um cara que deixou a banda conhecida na Bahia e em todo o Nordeste brasileiro Algumas pessoas assim como eu, particularmente conheciam a banda Luxúria com Neto no vocal Outras pessoas também conheceram com Coyote, outras pessoas conheceram com Quim Barão Mas eu conheci mesmo a banda Luxúria em 2012, logo assim eu primeiro CD com Neto no vocal E assim, Neto foi uma peça muito importante porque foi o primeiro vocalista da banda E ficou bastante conhecido na banda Luxúria Não foi à toa que quando Neto saiu da banda Luxúria Teve a música Gordinho Gostoso como a música tema do Carnaval Porque ele já estava bastante conhecido E assim, Neto foi uma peça muito importante por isso Porque ele foi o primeiro vocalista e várias pessoas conheceram a banda Luxúria através dele O segundo ponto é Coyote Por que Coyote foi uma peça importante? Coyote foi uma peça importante porque assim que Neto saiu da banda Luxúria Neto deixou o CD praticamente pronto e Coyote lançou o áudio do DVD Algumas pessoas falam que em Brasília E assim, não só em Brasília, mas o público da Rochadeira em geral ficou surpreso Quando viu o Coyote na banda Luxúria Porque tinha muitas pessoas que não sabia quem era Coyote ainda no momento Não, tinha sim gente Vamos botar um ênfase assim porque Várias pessoas conheciam, mas não sabia que ele era ainda o vocalista da banda Luxúria Porque ainda não tinha os meios de comunicação que nem tem hoje Hoje tem o YouTube, tem o Facebook, tem o Instagram Vários meios de comunicação as pessoas ficam sabendo E na banda Luxúria, na época, várias pessoas não sabiam que Coyote ainda era o vocalista da banda Luxúria E quando ele lançou aquele DVD na banda Luxúria em Brasília Várias pessoas poderam conhecer o Coyote E assim o Coyote ficou bastante famoso Que o DVD em Brasília é considerado por muitos como um dos maiores DVDs da Rochadeira Eu mesmo considero aquele DVD que Coyote lançou na banda Luxúria Como um dos maiores DVDs da Rochadeira Porque o público gigantesco Que até hoje eu ainda ouço Acredito que você também que gosta da Rochadeira Ouve ainda Então rapaziada, acho que esse foi o ponto positivo Que Coyote deixou a banda bem, bem conhecida mesmo Participou de programas de televisão Como o Esquenta da Rede Globo E assim, vários outros programas Então esse foi o ponto positivo aí Do Coyote na banda Luxúria E o outro ponto positivo foi do Quinho Barão e das Mihashid Embora muita gente não sabe Ou muita gente sabe e não gostam de falar Que a banda Luxúria de 2012 Até Quinho Barão entrar A gente não via muito no repertório músicas românticas Mas a partir do momento que Quinho Barão e as Mihashid Entraram na banda Eles revolucionaram bastante a banda Trazendo um pouco do romance E assim, agregaram mais pessoas pra banda Trazendo os dois públicos O público que gosta da ostentação Que gosta do romance Então rapaziada Eu já vi alguns comentários de pessoas Que moram em Minas Gerais Em Goiás Falar que conheceu a música Desapeguei de Pablo Na voz de Quinho Barão Na música Luxúria Embora foi uma das músicas mais tocadas de Quinho Barão Música romântica assim Foi uma música que tocou bastante Então Quinho Barão Na minha opinião Teve um ponto positivo por isso Ele agregou os dois públicos Na banda Luxúria Trazendo assim mais fãs pra banda O público que gosta da ostentação E o público que gosta do romance Como eu falei antes Então rapaziada Resumindo a passagem de Quinho Barão Coiote e Neto pela banda Na minha opinião Os três tiveram seus momentos Não existe o melhor E não existe o pior Cada um Teve o seu ponto positivo Como eu falei Então visto isso Eu acho que não existe o melhor E não existe o pior Todos eles tiveram seu momento E assim Trouxeram cada dia Mais que passaram pela banda Novos fãs pra conhecer Então Todos eles tiveram aí Seu ponto positivo Nenhum foi melhor E nem foi pior Mas eu quero ouvir mesmo A opinião de cada um de vocês O que vocês acham? Quem foi o melhor? Foi Neto LX? Foi o Coyote? Ou foi o Quinho Barão? Comentem aqui embaixo Que eu vou estar acompanhando O comentário Com cada um de vocês Beleza? Muito obrigado E até o próximo vídeo